Qual é o segredo do balanço? Olá, tudo bem? O segredo do balanço está arrasando o mercado. Agora é o seguinte, cabelo é coisa séria. E foi por isso que a Niel desenvolveu essa linha de hidratação maravilhosa. Que é a hidratação, reestruturador de cacho, pomada, desfrizante, brilho, umidificante, shampoo e condicionador. Vocês falam com essa linha? É o Fashion Hair da Niel. Olha só, gente, tem o kit, olha aqui o kit, ó. Kit. Tem o creme relaxante de 500 gramas, cremes de hidratação profunda, pomada, desfrizante, shampoo hidratante, reestruturador de cacho. Vamos conferir o VT, olha só. Segredo do balanço, segredo do balanço, eu vou me fechar. Mas o segredo do balanço, segredo do balanço, eu vou me fechar. Essa é a linha de produtos Fashion Hair da Niel. Para deixar os seus cabelos com mais vida, do jeito que você sempre sonhou. Fashion Hair da Niel. Faz o cabelo da morena, faz o brilho da morena. Fashion Hair da Niel. Faz o segredo do balanço, segredo do balanço, eu vou me fechar. Fashion Hair da Niel. E o segredo do balanço, eu vou me fechar.